Fala pessoal, tudo bem com vocês? A final da Comebol Libertadores está chegando, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 17h, no estádio do Maracanã, e eu separei aqui para a gente já entrar nesse clima de Libertadores alguns motivos para a gente acreditar no tetracampeonato, que é possível o Santos se tornar campeão e se tornar o clube brasileiro que mais vezes conquistou a competição continental. Bora lá para o vídeo! Contra tudo e contra todos, ninguém imaginava que o Santos poderia ser finalista da Libertadores e até mesmo passar da fase de grupo da competição. Vários problemas financeiros, problemas nos bastidores e mesmo assim o Santos conseguiu passar por tudo isso. Como não falar da questão do transfer ban, o Santos impedido de realizar contratações, teve que recorrer para sua categoria de base mais uma vez na sua história e mais uma vez a base do Santos dando conta. Problemas de salários, problemas de direitos de imagem, jogadores reivindicando o direito de receber em dia, clubes fazendo propostas para os jogadores nesse período de Libertadores. Tivemos também o impeachment do José Carlos Pérez e mesmo assim o Santos conseguiu passar por tudo isso e chegar na final contra o Palmeiras. Ou seja, contra tudo e contra todos será assim mais uma vez no sábado, um adversário complicado, mas o Santos superou tanta coisa para chegar nessa final da Libertadores que é possível sim a gente sonhar com a nossa quarta estrela. Outra coisa que faz a gente acreditar no tetra da Libertadores é o elenco do Santos. Eu posso até apontar aqui alguns jogadores que foram destaques, jogadores que apareceram para a torcida do Santos, principalmente jogando a Libertadores, mas acho que a gente precisa valorizar o elenco. Um elenco que muitos não davam nada, falavam que era um elenco inexperiente, um elenco que não tinha grife, mas um elenco que a cada partida algum jogador surpreendia fazendo gols, ajudando na marcação, se tornando uma liderança. Então o Santos mais uma vez mostrou sim que o seu elenco é um diferencial nessa decisão contra o Palmeiras. E só para falar que eu não citei alguns destaques, eu vou falar dos goleiros, tanto o John como o João Paulo, dois excelentes goleiros, a gente não sabe quem jogará a final contra o Palmeiras, mas dois grandes goleiros. Assim como foi com o Santos em 2011, com o Rafael sendo um dos protagonistas do time do Santos, que foi Tri da América. Além disso, a gente também não pode falar do nosso trio de ataque, Caio Jorge, Marinho e Soteldo, fazendo o inferno na vida dos adversários. Caio Jorge, inclusive, que foi bastante criticado por alguns torcedores do Santos, e até mesmo a imprensa, e é um dos artilheiros da Comebol Libertadores. O vai para cima deles nunca fez tanto sentido como nessa decisão da Libertadores, essa trajetória do Santos, principalmente depois desses jogos da fase de grupo, por exemplo, contra a LDU, o Santos indo para cima da LDU em plena altitude, indo para cima do Grêmio, na Arena do Grêmio, na Vila Belmiro, indo para cima do Boca, lá na Bomboneira, e principalmente na Vila Belmiro. Então, o Santos que vai para cima sem medo do adversário. Não interessa a camisa que o adversário está vestindo, porque essa aqui é muito pesada, é o Tri da América, que está em busca do Tetra. Então, vencemos grandes adversários, sim. Inclusive, dois adversários, Grêmio e Boca, que eram até mesmo postulantes a um possível título, e o Santos conseguiu passar jogando bem, e ganhando bem. Duas goleadas, tanto contra Grêmio, e como Boca Juniors, se a gente pode considerar esse 3x0 uma goleada. Mas o Santos foi muito bem fazendo o que sabe, marcação alta, correria, pressão, jogadores concentrados, com raça. Foi esse o Santos que chegou na final, e é o que move a gente a acreditar que vamos conquistar esse Tetra da América. E um time que quer ser campeão da Libertadores, precisa ter liderança. E no time do Santos, temos lideranças, no plural. Já começo falando de Carlos Sanches, uruguaio, que infelizmente rompeu o ligamento do joelho, ainda na fase de grupos da Libertadores, vem demonstrando que é um líder nato. Tanto comparecendo ao vestiário do Santos, nas redes sociais, mandando energia positiva, estará presente no Rio de Janeiro, viajou com a delegação, para mandar aquela força, aquele incentivo final. É um dos líderes desse elenco, independente de estar jogando ou não. Agora, falando de quem está jogando, Pará, o Tri da América, que pode ser tetracampeão da América, tem toda uma experiência, já tem uma vivência, sabe o que representa jogar no Santos Futebol Clube. Acho que isso é imprescindível para jogar nesse clube e buscar o tetracampeonato. Outro que a gente também não pode deixar de falar é o Alisson. Ele que acabou criando aí esse mantra que a gente está repetindo de que 4% é muito. É um jogador que vem se tornando muito experiente, demonstrou dentro de campo que é fundamental para o time, de acordo com o esquema tático que o Kuka monta, para ele olhar algum determinado jogador ou outro, mas principalmente na questão da liderança. Está recuperado do Covid, vai para o jogo e com certeza é um torcedor e um jogador que tem liderança dentro de campo. E por último e não menos importante, a união do time e da torcida. Mais uma vez, os dois entenderam o que é Santos Futebol Clube. Essa união dos dois, esse apoio que os dois estão um com o outro, é importantíssimo para que a gente consiga coisas grandes. Eu tenho certeza que o Santos vai fazer bonito nessa final da Libertadores. Não sei qual será o resultado, a gente óbvio que espera que com o tetracampeonato, mas é um time que já está dando muito orgulho da gente. Ninguém dava nada para o Santos, mas como diz o Alisson, 4% é muito para a gente. Então, vamos em busca desse tetracampeonato e de se tornar o clube brasileiro com mais títulos na Libertadores da América. Grande abraço para vocês, deixe o seu like, o seu comentário com uma energia positiva, um comentário positivo em busca desse tão sonhado tetra da Libertadores. Vai para cima deles. Nação Santista, jogadores, vão estar honrando o nosso manto sábado, nessa tarde. Desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam num dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. espero que a gente possa conseguir esse tetra com o feixão porque ele merece. Vocês também merecem por todo o trabalho feito nesse ano, tá? Um beijo. Já estou com o manto. Me mandaram aqui, ó. Tamo junto, vamos para cima. Vai para cima deles, Santos. Valeu, rapaziada. Beijão, Renato.